Aqui, acho que é o pior, pequenininho, olha. Tem peixe de pedra, tá vendo aqui? Tá vendo, Sussu? Parece uma pedra ali em cima. Mãe, o que é isso? Parece um caramujinho, é uma conchinha. Desce daqui. Vamos. Olha ali, ela tá com o bocão. Olha ali, ela tá com o bocão. Olha ali, ela tá com o bocão. Parece que fica dentro. Parece que ela já tem a gente. Olha ali, olha ali, olha ali. Para não atrapalhar o bocão. Para não atrapalhar o bocão. Para não atrapalhar. Eu vou te ver como é que ela é limpada. Olha como é que ela é limpada. Perpeu a gente, é isso? Isso aqui, olha. Isso aqui é isso. É só pedir uma massagem, pessoal. Não posso ficar parado. Aí, voltando. Ela tá voltando. Olha ela. Aqui, Tia, Tia. Aqui. Tia, 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 Tia. Tia, 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 tem um lugar que a gente pode mergulhar. Tia, tem um lugar que não tem que a gente pode mergulhar. Isso é isso, hein, bicho? Olha, vai subir os dois na pedra. Os três? Os três e cinco na pedra. Ali, a festinha. A festinha? Ali, aquele ali que parece o meu marinho. Mas vocês estão brigando. Ali, aquele que parece... Não, o corpo do meu marinho, não. O corpo do meu marinho, não. O corpo do meu marinho, não. A gente nem olha para os cachinhos. Olha, a gente faz coisa assim. E os três estavam juntos. Nossa, hein, velho. O que é isso? Ai, agora que a foto não é o meu marinho. Que surto, velho. Desculpa, velho. O que é isso? É porque eu sou a nossa É somente uma passagem, tá bom, pessoal? Não pode parar ali dentro, não pode ficar parado ali dentro É somente uma passagem, um caminho que vocês vão fazer para prosseguir adiante Tira selfie para não tumultuar, por favor, porque as pessoas vão entrar por esse lado e vão sair pelo outro Então evitem ficar parado, não pode ficar parado, não pode parar É somente uma passagem Não pode ficar parado, tá bom, pessoal? Não pode parar É somente uma passagem Você pode parar e entrar, você pode colocar outro lado E esse ponto não tem nada a ver com os pobres pontos. Não tem nada a ver com os pobres pontos, mas não tem nada a ver com os pobres. Não tem nada a ver com os pobres pontos, mas não tem nada a ver com os pobres pontos. Não tem nada a ver com os pobres pontos, mas não tem nada a ver com os pobres pontos. Não tem nada a ver com os pobres pontos, mas não tem nada a ver com os pobres pontos. Não tem nada a ver com os pobres pontos, mas não tem nada a ver com os pobres pontos. Não tem nada a ver com os pobres pontos. Não tem nada a ver com os pobres pontos. Não tem nada a ver com os pobres pontos. Não tem nada a ver com os pobres pontos. Não tem nada a ver com os pobres pontos. Não tem nada a ver com os pobres pontos. Não tem nada a ver com os pobres pontos. North acabam com os pobres pontos. Vai fazer uma coisa assim Olha ele Olha ele Olha ele Olha pra cá É um tubarão Isso, amor Não encosta no vidro não Olha lá o tubarão Pode olhar Só não encosta no vidro Vamos sensibilizar Olha o tubarão Olha o tubarão Olha o tubarão É o lado de cá É o lado de cá Vem, vem, vem Pode sentar, gente Não, não, não Não, não, não Retinho Isso dá pra pegar assim Retinho Caiu? Não muito bom É É É É É É É É as coisas são demais né parece que é artificial né ele é luminoso esse é o modelo é o único que para para tomar a foto o Lourenço quer pegar o peixe ele fica mais miudinho ele sai cincendo Thiago olha isso ele é o único que consegue está vendo o peixão ele parece uma maminha se o que não há de falar o moço o moço é livre uma parte da mão o moço que eu vou pegar o pão e aí o moço lá na frente do bolo e aí tem carnetinho ou não olha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A gente vai se juntar a um parecido. A gente vai se juntar a um parecido. Tá vendo? A gente vai se juntar a um parecido. A gente vai se juntar a um parecido. Tietinho, você tem que tirar daqui, okay. Você tem que tirar daqui. Parabéns! 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 São peixe e lua! Os tubarões ali, escondidinho.